A semana foi marcada pela aprovação na Câmara, em primeiro turno, da PEC do Teto de Gastos. Essa é a proposta de emenda constitucional que estabelece um limite de despesas para o governo federal por até 20 anos. Trata-se de uma das principais apostas do governo de Michel Temer para tentar equilibrar as contas públicas. Ao mesmo tempo, ela é alvo de muitas críticas, porque congela o gasto público afetando áreas sensíveis, como a saúde e a educação. O Nexo já trouxe esse debate, mostrando que está envolvido na decisão. E no domingo, publica um material especial, com duas longas entrevistas para destrinchar visões distintas a respeito do impacto da PEC. A aprovação do Teto de Gastos é o primeiro grande desafio de Michel Temer, como mostrou a Lilian Venturini em reportagem aqui no Nexo. Primeiro, ela mede o poder do presidente no Congresso. A primeira votação na Câmara foi vencida por uma ampla maioria, mas ainda falta uma segunda votação dos deputados e duas votações no Senado. O Teto também é uma espécie de preparação para a tentativa de Temer de fazer reformas estruturais, como a da Previdência, por exemplo. Ela serve ainda como um sinal do governo ao mercado, que espera por um ajuste fiscal. Na Lava Jato, Lula virou réu mais uma vez. E nesse novo processo, o ex-presidente é acusado de atuar para liberar empréstimos do BNDES para a construtora Odebrecht realizar obras em Angola. A abertura do processo vem na mesma semana em que os advogados de Lula disseram que a Lava Jato não quer apenas investigar o ex-presidente, mas sim eliminá-lo da política brasileira. Eles recorreram ao conceito de lawfare, que o Nexo explicou em um texto do João Paulo Charlot. Também nesta semana, José Mariano Beltrame deixou o comando da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Ele foi secretário por quase 10 anos e é o mais longevo da história do cargo. Sua gestão é reconhecida pela redução no número de homicídios no Estado e pela implementação das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora. O Nexo ouviu dois especialistas para saber qual foi o legado de Beltrame e também o que ele deixou de fazer na Segurança Pública do Rio. Enquanto a maioria das cidades discutem as propostas dos prefeitos eleitos, outras 55 ainda estão vivendo a campanha para o segundo turno. O Nexo trouxe um texto sobre o simbolismo para PT e PSB da disputa em Recife. Para o PSB, o partido do atual prefeito Geraldo Júlio, a vitória é a perspectiva de manter a força de Eduardo Campos e seu avô Miguel Arraes em Pernambuco. Já para o PT, o candidato João Paulo, ex-prefeito da cidade, é a única chance que a sigla tem de ficar à frente de uma capital no Nordeste. E sobre o Rio, a Líria Venturini trouxe um panorama do atual estágio da disputa entre Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL. A reta final na cidade vem sendo marcada por boatos nas redes sociais, esquivas de Crivella em participar de debates e pela estratégia de confronto adotada por Freixo. E já com a semana caminhando para o final, uma surpresa veio de Estocolmo. A Academia Sueca deu o Nobel de Literatura para Bob Dylan. É a primeira vez que um músico ganha o prêmio. A Tatiana Dias e a Juliana Domingos de Lima explicaram por que Dylan é tão especial, tornando-se a única pessoa na história a ganhar um Oscar, Grammy, o Globo de Ouro, o Pulitzer e agora o Nobel. Essas e outras notícias você encontra no site do Nexo. Legenda Adriana Zanotto